E aprendi que o sofrimento Sempre me fará crescer Foi aqui que eu aprendi Que tudo posso, mas nem tudo me convém No carinho da minha mãe Na firmeza do meu pai O amor nunca faltou Pois o amor se manifesta Não somente com palavras Mas no olhar, na atenção E no carinho dos meus pais Aprendi a caminhar Quando cair me levanta Por isso eu peço, meu Senhor Da minha família Vem cuidar Cuida, Senhor Da minha família Pois mesmo ela estando longe Parece aqui estar Cuida, Senhor Cuida, Senhor De todos os meus Vem com Tua poderosa mão Nos abençoar Cuida, Senhor Vem com Tua poderosa mão Nos abençoar Vem cuidar, Senhor Cuida, Senhor, da minha família Pois mesmo ela estando longe parece aqui estar Cuida, Senhor, de todos os meus Com Tua poderosa mão Vem abençoar Senhor, abençoa todas as famílias do nosso país Em nome de Jesus Amém 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 Amém